Mas e aí, Diga, como que tá essa vida aí de... De não famoso. Não famoso? É. Eu te invejo um pouco, pra ser sincero. É, assim... É que eu, sinceramente, eu não tinha... Eu, pessoalmente, não tinha outra opção. Era ou eu buscava alguma coisa nesse tipo de carreira, ou eu passava fome. O Diga, eu acho que ele tinha outras opções. Cara, eu acho que... Eu acho que eu acabei criando outras opções pra mim, porque não tava dando certo. Mas eu curto bastante, cara. Eu acho... Eu, na verdade, ainda não me decidi, tipo, se vale a pena ou não. Sabe, esse trade-off da... Da exposição? É, da exposição. Porque não é só você, né, cara? Exatamente. Você expõe um monte de gente que não necessariamente quer ser exposta. Mas isso realmente era um problema pra tu? Não, isso não era um problema pra mim. Mas depois que eu comecei a pensar, começou a fazer mais sentido. Pô, tem um monte de gente que tá perto de mim, que não necessariamente quer. Ou talvez, se eu expor, ela, tipo... Ela não vai ter opção. Eu quero que a pessoa tenha opção de, no futuro, falar... Ah, eu quero ser exposto ou não. Eu não quero, tipo, expor e... Sabe, pela minha vontade. Entendeu? Sei lá, velho. Mas também aquele momento que a gente viveu, foi um momento bem louco, né, mano? A exposição que a gente viveu é uma exposição que não vem assim hoje em dia pro criador tão fácil, tá ligado? Por mais que a gente, naquela época, não tivesse os números que hoje em dia a galera tem, tá ligado? Tipo, Felipe Neto com 300, 200 milhões de views mensais, absurdo. Mas naquele momento, era só a gente que fazia aquilo, tá ligado? Então... Era como se a gente estivesse surfando uma onda e a gente era o surfista lá na frente. E isso é uma exposição muito grande e acaba sendo chato pra caralho. Pra mim foi chato. De muitas formas. Tem alguém... Eu não sei quem é que fala isso, que sempre o primeiro, o segundo e o terceiro que passam pela parede chega do outro lado sangrando, né? Eles abrem a parede e chegam do outro lado sangrando pros outros poderem passar tranquilo. E é meio que isso. Sim. Na época de vocês lá, vamos lá, tinha... Hoje a gente tem, sei lá, 50 milhões de olhos na internet. Ok, gente pra caralho, dá pra diluir esses views aí pra caralho. Ou dá até pra compartilhar. Mas na época de vocês tinha, sei lá... Tô falando qualquer número aqui, tá? Mas só uma comparação. Tinha, sei lá, ao invés de ter 50 milhões de olhos, tinha 1 milhão de olhos. Só que todos em vocês, tá ligado? Então assim, só tinha... Por mais que os números não eram astronômicos ou malucos como os de hoje... Mas eram... Pra época, incríveis. Assim, você tava na internet... Todo mundo sabia quem era. E era um fenômeno novo, né? Por mais que... Eu sabia quem era o Monarx e eu nem tinha internet em casa, tá ligado? Sim, por mais que é o... Exato. Por mais que você não me acompanhasse, você tava interessado no que tava acontecendo no cenário YouTube e internet. Porque era algo interessante, é... Virou a nova mídia, né, mano? Foi o nascimento de algo grande. E aí, tá todo mundo olhando. Todos os caras de business tá olhando pra essa porra. Todos os caras... E te julgando também. É muito ruim isso, tá ligado? Eu acho que a época que a gente tava fazendo foi a época dessa virada. Então ainda tinha muito pouca oportunidade de negócio no que a gente tava fazendo. A gente tava fazendo porque a gente gostava daquela porra. Então... E dava uma grana também, já de seis. Mas no começo não dava. Não dava, cara. Nos primeiros anos e pouco, a gente só fez por amor mesmo. Com certeza. O meu, na real, nunca foi uma coisa louca, assim. É? Nunca foi, cara. Eu lembro que da última vez que a gente se encontrou lá no Rio, faz tempo pra caralho... A última vez? 10 anos atrás? Faz o quê, cara? Deve ter uns 5 anos. Tem uns 5 anos, acho. É, tem uns 5 anos. É. Tu tava me contando que quando o YouTube começou a dar certo, caralho, tu foi morar no Flamengo, não é? Foi no Flamengo, lá com o Machado, sei lá. Eu já morava lá. É? É. Então, e aí tu era surfista pra caralho, né? Eu fingia. Eu sei, eu tenho vontade de pegar onda, cara. Mas eu não sei... Eu também. Olha pra mim, cara. Eu não sei se é mágico. Cara, cara, para com isso, mano. Para com isso. O corpo não impede de você fazer nada. Tem um monte de cara que é obeso e faz umas paradas... Ah, deixa eu falar isso pra mim mesmo. Cara, se você quiser pegar onda, mesmo que você seja assim mais fortinho... Aham. Fordo. É, cara, tem que escolher uma prancha mais... Parruda. Que flutue mais. É, má parruda. Mas, assim, eu... A tua prancha é o quê? Um barco? Um iate? Não, eu não... Cara, eu nunca fui surfista, surfista. Tipo, na época de faculdade eu morava num apartamento que tinha uns outros moleques amigo meu de muito tempo. Fui lá uma vez, inclusive. Foi? Eu conheci o seu apartamento uma vez. Conheci no Flamengo? No Flamengo e depois a gente foi no shopping. Então, mas antes de eu morar lá, eu já morava... Na época de faculdade eu morava num apartamento que era mais perto da praia. Entendi. Era onde? Era no Leblon. No Leblon. Aí a galera... Ninguém era surfista, mas todo mundo queria aprender a surfar. E tirava onda porque tinha, né? Chegava em casa, tinha as pranchinhas. Cabelo parafinado. Não, isso aí nunca tive, não. Nunca teve cabelo, é isso? Exato. Não, cabelo eu não tinha na época. Não, eu tinha, pô. Na época lá. Tinha o cabelão bonito. Uns 12 anos de idade tinha, pô. Mas nunca fui surfista, surfista. Eu gostava de ir para a praia, assim, com a galera. Tipo, ficar na água com os amigos, assim, é legal, sabe? Sim, sim. De tarde, batendo papo. É, não, eu curti ir para a praia também. Eu curti ir para a praia. O problema era o trâmite de ir à praia. Então. Porque tu morava longe da praia. A gente morava... Exato, era só descer. É, só descer. Não, era fácil, entendeu? É, certeza. É, para mim, não era nem que eu ficava muito tempo para chegar na praia. Demorava, sei lá, 15, 20 minutos para chegar na praia. O problema era para parar o carro, todo aquele trâmite. Exatamente. Aí você sai da praia, cheio de areia. É. Aí entra no carro, cheio de areia. Aí fica batendo com a tua... É, é verdade. É uma bosta. É verdade, é verdade. E aí eu só não ia mesmo, foda-se. Tá ligado? Eu ia, sei lá, eu comecei a ir mais à praia quando minha filha nasceu, porque eu queria levar lá na praia, mas curtia lá a areia e tal, até hoje ela gosta de praia, mas não é que eu não goste, só foda-se para mim hoje em dia, tá ligado? Só foda-se. Ah, tem uma piscina lá em casa, que eu nem entro também, inclusive. Uma piscina da hora e você não entra. Porque é muito fria, moleque. Aqui em São Paulo é diferente, tá ligado? Aqui tá calor, só que não tá calor, tá ligado? Então assim, tem o sol lá em cima, tá fritando. Cara, eu juro, eu pulei na piscina e eu não aguentei. Caralho, isso que tá muito gelado. Vou ter que botar com um aquecedor lá se eu quiser. Tem, existe aquecedor assim pra piscina externa? Sim, cara, tem a instalação lá bonitinha, é só botar. Ah, é? É só eu despor da grana e pôr. É muito caro? Não, é caro, mas não é uns 3 mil, 4 mil reais. Ah, vale a pena, você vai ativar a piscina. É, vou ativar a piscina, porque hoje não tem ninguém usando, porque é isso, tá calor, mas não tá calor, né? Vamos ver o verão. Lá no Rio, a piscina não precisa ser aquecida, né? É, não. Bateu o calor, a piscina fica quente. É, exatamente. Então, mas eu era assim, essa era a minha ideia de piscina, eu ia entrar na piscina ali e não ia, porra, ficar sofrendo de água gelada. É, só dar uma refrescada. É, dar uma refrescada ali. Na última casa que eu morei lá no Rio tinha uma piscina também. Minha rotina era, eu tinha que, eu acordava, eu dava aula só à tarde e à noite, então eu acordava, aí eu dava um pinote na piscina ali, ficava ali, só ia de manhã, umas 9 horas da manhã e tal, mó vida, moleque, eu era muito feliz, tu não tá ligado, tá ligado? Eu acho que o grande, que a grande parada que me matou foi o lance de eu não ter mais a certeza de quanto eu ia ganhar por mês, não era nem se era muito ou pouco, tá ligado? Porque assim, eu ia, quando eu trabalhava mesmo, ia a um lugar trabalhar mesmo, eu sabia quanto é que eu ia ganhar no final do mês. Eu sabia que se eu precisasse ganhar mais dinheiro, eu fazia uma substituição, pegava mais turma, não sei o que, o caralho. Quando mudou só pro YouTube, fudeu. Mas então, aí eu pulava na piscina, ficava ali, aí dava 11 horas mais ou menos, eu subia e era louco, porque quando tava calor eu já subia e já tava seco. E aí eu ia trabalhar lá, gravar os vídeos, não sei o que e tal, e aí dava hora de eu ir dar aula, eu saía pra dar aula, depois voltava e isso aí era todo dia. Porra, bom pra caralho, bom pra caralho. E a piscina do lado da churrasqueira, nossa senhora, cara, a gente era feliz, cara, lá era maneiro, eu gostava de morar lá. Você tinha filha nessa época? Tinha, tinha. Legal. Tinha, cara. Eu achei que sua vida era sempre uma merda, que bom que você vê que tinha uma... Não, teve uma... Isso aí durou seis meses. Mas durou seis meses, porra. Seis meses de vida boa, vida boa. Assim, eu gostava muito daquela casa lá, porque ela tinha um clima de paz, eu acho. Eu gostava pra caralho dali, na verdade. Tu tá morando agora perto da praia, né, tu falou. Mais ou menos, eu moro no Rio. É, portanto, perto da praia. Portanto, perto da praia. Cara, não é... Não dá pra ir a pé, mas é perto da praia. Mas você se mudou, você foi mais pra... Eu não lembro onde que era. É, mais ali pra barra. É, entendi, entendi. E aí, tá da hora? E aí, tá da hora. Obrigado.